Quase todos os índios aqui do canal tem sorteio e nesse vídeo não será diferente. Mas antes, eu preciso mandar algumas skins que eu estou devendo. O Bruno Garciano não consegue receber ainda a Ranchman que ele ganhou, mas ele já me avisou no Instagram que ele trocou de celular recentemente, por isso ele está bloqueado por 15 dias, porém em breve ele vai receber a Ranchman. Mas o Eberton já pode receber sua casinha Zimov Minimalware. Esse mano aqui ainda não aceitou a SSG Mainframe. Tem uma navada de abanchada que eu estou dando para esse cara faz um tempo, enviada. M4x4 estraga prazeres também, está de track. Skins enviadas e o sorteio desse vídeo será de uma USP Neonor. Field Tested, quase Minimalware. Assista o vídeo até o final para saber como participar. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, seguinte guys. Mano, o bagulho hoje... Abertura de caixas. Vamos ganhar skins aqui, tá ligado? Quero ganhar uma skin muito top, tá ligado? Não quero sair com várias skins, eu quero sair com uma muito da hora e obviamente pegar também skins para sortear para vocês. Lembrando, ó, cupom DOG aqui no site, 35% de bônus, ou seja, repostou 100 reais. Seja por boleto, cartão de crédito, skins, mano. Não sei lá o que for. Com cupom DOG, você ganha 35% de bônus. Utilizou o cupom DOG e tira uma print aqui da aba histórico de pagamentos e manda essa print no formulário que está aí na descrição. O formulário aí da descrição, preenchendo tudo certinho, você participa de um sorteio. E é um sorteio insano. Kit case harded, ou seja, uma pessoa que utilizou o cupom DOG vai ganhar essa baioneta, essa luvinha e de quebras essa calça. É um kit aquecimento de aço, mano. Quero ver já aí preenchendo o formulário. E, mano, esse vídeo aqui eu vou pegar uma outra skin para sortear para vocês também, tá ligado? Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares. É grana pra caramba. É grana demais. E eu vou começar abrindo uma Magic. Eu gosto da caixa Magic. Pô, abro essa caixa há dois anos já. Gosto muito, gosto muito. Perdendo, ganhando. Sempre vou gostar dela. Agora eu me ferrei, mas não tem problema nenhum. Suave. Quanto custa isso? É, foi bem ruim. Mas eu vou jogar no aprimoramento nem 10%. Mas vai que, né? Aí, ó, foi quase. Mas de boa, tranquilo. Agora eu vou novamente na Magic. Eu vou na Magic porque, mano, esses dias o Felipeira ganhou a M4-1S Night nessa caixa, tá ligado? É um item de mais de 600 dólares e eu não acredito até hoje que ele conseguiu aquele drop. Mas, pelo jeito, eu não teria a mesma sorte, enfim. Tô triste, não tô feliz. O que será que vem? Já abri uma, duas no caso, né? Agora a terceira. Ah, suave. Quanto custa? 16. Eu vou tentar novamente o aprimoramento, mano. 10% de chance. 12%. Tá, agora não deu, mas... Não tá suave. Aquela casinha Headline salvou, mano. Vamos abrir uma de faca só pra ver no que dá. Torcer pra dar bom. Tá ligado? Torcer pra dar bom. Hum, quanto custa, mano? É, não foi bom, cara. Mas suave. Vamos abrir mais uma. O importante é não desistir, velho. Caraca, só item em crescimento de aço? O que que tá acontecendo? Agora, foi bom pra caramba, mano. Agora foi lindo. Maravilhoso. Eu vou gastar o resto da minha grana aqui na Bitcoin. Eu tenho um negócio na minha cabeça. É que a do Bitcoin funciona bem quando eu abro no modo rápido. Mas eu não faria isso hoje. Eu vou abrir na roleta normal mesmo. Vamos ver o que a gente consegue. Eu não tô no lucro ainda, eu acho. Falta grana ainda pra conseguir lucro. Mas talvez no upgrade a gente consiga alguma coisa boa. Veio uma faca. Não foi a faca, mas é uma faca. 162. M4 Nice Golden Core, 40 dólares, mano. Vamos lá. Aprimoramento. Antes do aprimoramento, eu vou fazer um contrato. Uns itens mais baratinhos. No caso, esses três apenas. 25 dólares. E do Aaron, 8. Que merda. Que bosta. Aí a gente tenta aquele upgrade de nem 10%, né? Só pra... Nossa, pensei que ia dar certo. Mas de boa, tá problema não. Com os itens mais caros, eu vou jogar safe, mano. M4 1S Icarus Fuel. Deu bom. Beleza. Da hora que nem foi tão safe assim. Menos de 50% de chance. Mas já foi um profit da hora. Vamos de Gucci. Vamos de Gucci. Vai custar 96. Então essa banhetinha aqui tá suave. 45%. Uma probabilidade interessante. Mano, safe. Safezão, cara. Safezão, mano. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou solicitar a retirada aqui da Butterfly. Da Bowie. E da Vaionetta. E da AK também. Da AK porque Headline normalmente sempre vem com alguns adesivos. E às vezes esse adesivo pode ser um adesivo caro, interessante. E as facas de aquecimento de aço. Tem que ver o azul. Vai que vem com o azul bacana. Agora a M4 1S Icarus Fuel. Não sei, mano. Não sei se eu tento dar mais up nela, né? Dar mais upgrade aí. Vamos esperar esses itens chegarem aí. Depois a gente decidir o que faz. A Butterfly e a AK não chegaram. A Baionetta eu não curti tanto. Mas essa Bowie tá muito da hora. Então eu vou aceitar essa Bowie, rapaziada. Porque ela realmente tá insana. Tá com o azul muito da hora dos dois lados. Então eu vou aceitar. Vou falar que não tá da hora. Ela tá da hora pra caramba, mano. Você é louco? Não tem como. Não tem como. Agora, mano. Eu vou tentar solicitar mais uma vez aqui a Butterfly. Não tem disponível. Vamos ver se a gente consegue colocar no lugar. Acho que eu vou de SSG, mano. A AK também não vai poder retirar. O que é uma pena. Na real eu vou fazer melhor. Eu vou vender tudo isso. 700 dólares. Isso que eu já retirei um item carinho. Que foi a Bowie. Vamos tentar dar upgrade aqui em algum item. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Que eu queria muito, tá ligado? Ela pode vir em Factory New. Talvez até souvenir. Vamos ver se a gente consegue. Só pra ver no que dá. Tá. A gente acabou de tomar no... Eu não deveria ter feito isso, tá ligado? Eu tava no lucro do caramba e eu fui trolar. Agora eu não sei nem o que fazer, mano. Vou tentar uma M9 do Opler. Tá. Conseguimos, pelo menos. Vai que vem em Phase 4. Ou 2. Não sei. Pelo menos. Eu tô até sem graça. Juro que eu tô até sem graça que eu fiz uma mistério do caramba. Perdi dinheiro por nada. Chegou a proposta, tá? Putz, mano. Eu fiz em 1, cara. Mas tá suave. O float parece... É. Não é ruim. Mas também não é dos melhores. Poderia ter vindo uma melhor. Poderia, tá ligado? Poderia. Já que eu não tô no lucro, eu vou vender. Foda-se. Ó quem chegou aqui, guys. Tô gravando não, pai. É. O cara trouxe um burro, mano. Miniatura dele mesmo. Vamos lá, rapaziada. Vendi a M9 por quê? Porque eu quis. E, mano, eu vou tentar um upgrade, velho. Vou tentar um upgrade. Assim, eu não quero profitar muito em valor. Mas eu não quero perder tanto. Porque só a M9 é boa e não tava legal, não. Tá ligado? Eu quero algo além. Deixa eu ver essa baionetinha. Eu curto baioneta, mano. E a porcentagem tá alta. Eu vou tentar. Já era, mano. Ou eu faço alguma coisa que tem 105 dólares ou já era. Eu vou de flip. É a nossa última chance. Tá. A flip veio. Calma. Eu não sei se eu pego a flip ou se eu fico suado, mano. Eu não sei mesmo o que eu faço. Sem troca. Eu vou pegar, foda-se. Qual é o pensamento seguro aqui? Mano, eu comecei com 700, cheguei a 800, fui e arrisquei acho que 500 ou 400 dólares. De uma vez, me fodi, perdi, errei. Não deveria ter feito aquilo. Então, assim, melhor 300 e pouco, 400 dólares, sei lá, do que, tipo, só uma faca, né? Enfim, errei, mano. Os caras falam, youtuber sempre ganha, youtuber só profita. E não é assim. Tô mostrando pra vocês que não é. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Enquanto a flip não chega, eu vou abrir aqui uma flame case. Tá, vou tentar fazer um aprimoramento nela. Qual chance, fellas? Nossa, maluco, eu pensei que ia, velho. Eu tava me tocando na cara do Paulo. Eu não sei se você entrou, mano. Mano, isso aqui tá me parecendo face 2. Mano, é face 2. É face 2. O bagulho é face 2. Então é isso, mano. Flipzinha e bolizada. Não foi lucro, mas é isso. Vamos fazer o seguinte? Se esse vídeo ultrapassar 20 mil... 20 mil não. 15 mil. 15 mil likes em 24 horas, eu sorteio essa boa. E é aí uma semi-blue jam, cara. Não é a blue jam, mas ela é semi-blue jam. Tem muito azul. Tem mais azul do que qualquer outra cor. Então, vamos lá? 15 mil likes. Tá fácil, mano. Vamos ver qual é a boa. Então é isso, rapaziada. Como eu já disse, 15 mil likes, sorteio da Bowie. E, como eu havia dito no começo do vídeo, sorteio da USP Neonor. Sem metade de likes nenhuma pra participar do sorteio da USP, mano. Cara, utilizou o cupom DOG lá no CSC? Tiram a print da sua aba de históricos de depósitos, históricos de pagamentos. Aquela aba que eu mostrei pra vocês e manda a print pra mim lá no Instagram. Tem que me seguir no Instagram também, arroba cachorro 1337. Aí eu vou escolher uma pessoa e ir pra pessoa escolhida uma USP Neonor. Fechou, guys? É isso, ó. Lembrando, o canal cachorro 1337, todos os dias, os vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal que eu aproveito pra você, mano. Se inscreve e ative o sininho. É nóis. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho